No vídeo de hoje temos novidades. Vou compartilhar nesse vídeo algumas comprinhas de produtos que vocês sugeriram e pediram, que foram lançados recentemente, e também tem algumas novidades que são recebidos. Eu sempre tô de olho em vocês. Quando a marca lança, ou vocês me marcam nos posts pra eu testar os produtos, ou pedem pra marca enviar. Então nesse vídeo a gente vai conferir o que tem de novidade, e vocês vão me ajudar nesse vídeo comentando aqui embaixo quais vocês querem que eu traga logo o teste e resenha. E o bom desse vídeo é que eu acabo filtrando e sabendo que vocês realmente querem ver eu testando, analisando, ou trazendo vídeo de primeiras impressões. Vamos começar com o recebido? A Cetaphil atendeu o pedido de vocês e enviou a sua última novidade, que é a nova linha Oil Control. Ela conta com dois sabonetes faciais, sendo um gel e um sabonete de limpeza. Em geral, tem a função de controle de oleosidade, limpeza profunda sem ressecar, específicos pra pele oleosa e acneica. Inclusive destaque para peles sensíveis. E olha o tamanho, 250ml de produto. Vou procurar o valor na internet e vou deixar o preço aqui pra vocês, pra gente ter uma noção de quanto eles estão sendo comercializados. E a linha conta com quatro produtos. Tem mais esses dois aqui. Tem o hidratante da linha, é um hidratante matificante anti-manchas. E tem o serum tripla ação para controle de oleosidade. 30ml de produto e diz que é pra ser usado depois da pele limpa. E as diferenças pelo que eu vi aqui dos sabonetes de limpeza, no caso um é sabonete de limpeza, ele tem ácido salicílico, chá branco e aloe vera. Desubstrui os poros, reduz manchas de acne. Eu testei a versão em gel. E eu tô chocada de ver agora a textura do sabonete, que parece um creme bem denso. Vai render horrores. Esse aqui não tem fragrância. Versão em gel eu já usei. Textura dele já é um gelzinho mais líquido. Esse diz limpar profundamente sem ressecar, desobstruir poros e manter a umidade natural da pele. Já conta com vitamina essencial B3 e pró-vitamina B5. Tem um pouco mais a característica de controle de oleosidade, ao mesmo tempo hidratante. Essa versão tem fragrância, inclusive gostei. Ele me lembra aquele leite de colônia azul. Bem pouquinho, mas lembra. Gostei da limpeza que ele proporcionou. E eu senti esse sensorial de pele mais seca, de fato. Eu corri pro hidratante depois, porque eu sou essa pessoa que gosta de sentir um pouco da pele mais hidratada. Hidratante matificante. Diz que hidrata de rápida absorção anti-brilho. Ajuda a clarear manchas, enquanto reduz a aparência de poros. Ácido salicílico, bisabolol e prebiótico. A textura dele é de um creme leve e hidratante. Acho que não tem fragrância. Se você tiver... Não tô sentindo bem leve. Achei interessante, porque tem essa promessa aqui de reduzir a aparência dos poros. Antibrilho também interessante. Rápida absorção. Olha, eu adorei que nesse kit eles enviaram não só a faixinha, mas esse negócio aqui pro braço, ó. Na hora do skincare. Certeza que você, assim como eu, molha o banheiro todinho, a pia, o chão. Não tem jeito. A água escorre pelo braço e faz aquela farra. Isso aqui viralizou um tempo. Lá na gringa, meninas do skincare começaram a usar. Elas pegavam a toalha fininha, de rosto, bem pequenininha. E mostravam o quanto ajudava na hora de demaquilar. Porque a água escorria e parava aqui. Não molhava tudo. E Cetaphil enviou. Vou usar no meu skincare e vou compartilhar com vocês. Se de fato ajuda. Mas acredito que sim. Então, Cetaphil, obrigada pelo mimo. Vou testar. Próximo recebido foi de L'Occitane. Gente, olha essa caixa. Que lindo. Eu mostrei lá no Instagram e vocês também adoraram. Aqui só pra mostrar pra vocês. Porque eu já estou usando o esfoliante e hidratante. Inclusive, o quarto aqui tá tomado com a fragrância desse hidratante. Nossa, é muito cheiroso. Toda na pegada azul, verde, água. Linha maria de L'Occitane. Que conta com hidratante. Esfoliante corporal. Que eles chamam de areia esfoliante. Sabonete líquido. Que se chama fundo do mar. Inclusive, ele conta com alguns grânulos. Parece até esfoliante. Esse eu ainda não usei. Diz que tem extrato de algas marinhas. Inclusive, a fragrância dessa linha remete muito à essência de algas marinhas. Eu tenho usado até antes de dormir. Eu sinto aquele cheirinho de leveza. Parece de pós-banho. Pele limpa. O hidratante é bem leve. Costura branquinha. Tô gostando bastante. E tem muita cara do verão, primavera, dias quentes. Mas eu tô usando em qualquer momento. A areia esfoliante eu usei só duas vezes. Remete de fato a uma areia. Olha só. A textura esfoliante é mais grossinha. Opa. Gente. Olha só. A textura esfoliante. Cheirinha o mesmo. Uma delícia. Ele deixa a pele cheirosa ali naqueles primeiros instantes. Mas diferente do hidratante. Não mantém a pele perfumada. E se você não gosta de grânulos. De textura esfoliante muito grossa. Talvez não vai gostar desse hidratante. Essa versão de Mario eu senti muito grossa. Eu não sei se é pra remeter assim, pra trazer lembrança a areia de praia e tal. Mas foi algo que chamou minha atenção. Então assim. Dá pra esfoliar a pele? Fica com aquele sensorial da textura da pele renovada? Hidratada e macia? Fica. Mas é bem grossinha. E aí o sabonete diz que tem extrato de alvas marinhas. Limpa sem agredir. Com hemisqualano vegetal em sua fórmula. Ele possui textura em gel com micro esferas de hidratação. Que irão preparar a pele para absorção dos ativos da rotina. Um pouco mais suave, mas tem a mesma essência. Pra fechar essa linha, tem o hidratante facial. Serum água de mar. Só vem numa caixinha. Trouxeram uma versão facial também. E ele parece um leitinho. É leitinho. Diz que hidrata e suaviza as rugas em linhas finas de expressão. É pra uso da região do rosto, colo e pescoço. Bem levinho. Nossa, cheiroso. Muito cheiroso e perfumado. Deixa eu aplicar aqui no pescoço. Essa linha toda é refrescante e leve. Inclusive, quem é a garota propaganda dessa coleção é a Boca Rosa, Bianca Andrade. A marca informa que é uma linha que traz hidratação, beleza e radiância pra pele. E que a L'Occitane se inspirou na imensidão e refrescância do mar. Para criar uma linha de cuidados do corpo e do oceano. Fortalecendo seu compromisso com a sustentabilidade e o meio ambiente. Com o extrato de algas, a linha oferece alto poder de hidratação instantânea. Traz um novo olhar sobre o amadurecimento natural da pele. Estimulando sua circulação e radiância. E é bem isso que eu tenho sentido. Testando mais especificamente o hidratante. É refrescante. Teth Girl também enviou suas novidades. Eles acabam de lançar cola pra cílios postiços. Que é a Teth Glum. Pra quem não conhece, Teth Girl é uma marca especificamente de acessórios. Cílios postiços. Agora cola pra cílios postiços. Eu já conheço alguns produtos da marca. Que até hoje achei bem funcionais. Não tenho no momento. Mas durante muito tempo eu usei um que ajudava a unir a alça do Sutiã se arrebentasse. Então esse é o seu mais novo lançamento. Cola pra cílios postiços. Diz que ela proporciona 48 horas de duração. É transparente e à prova d'água. É hipoalergênica. É ideal pra quem tem olhos sensíveis. E usa lente de contato. Que é o meu caso. Vou testar. O formato dela é um bem familiar. A gente conhece já da Kiss New York. Inclusive é uma versão que durante muito tempo eu usei. E gostei por conta do pincelzinho que vem nele. Ó. É um pincelzinho. Cola branquinha. E é prático esse tipo de cola pra cílios postiços. É só a gente passar na basezinha e colar. Pra testar melhor e conhecer eles enviaram três formatos. Três modelos na verdade. De cílios postiços. Todos na pegada e característica natural. Diz que promete efeito 3D. Que traz naturalidade. E raiz invisível. Ó. Tem light. Mega light. E super light. E eu acho uma graça a identidade visual da marca. Nessa pegada meio pin-up. Bem bonito. Em breve faço um tutorial de maquiagem. E coloco pra jogo. Testando pra gente conferir a atuação. Próximo recebido. Avon. Vocês conferiram. Compartilhei por aqui né. Que rolou um evento da Avon aqui no Rio de Janeiro. E nesse evento eles compartilharam mais detalhes sobre Avon Care. Mais especificamente sobre seu último lançamento. O vitaminado. E lá eles presentearam com mais uma versão. Por aqui já faz parte da minha rotina. Inclusive tem sido um dos que eu mais tenho usado no dia a dia. Naquela hidratação básica do dia. Então quando comentaram sobre ele por lá. Não era tão novidade pra mim né. Tava bem ligado. Inclusive. Naquela preparação. Nossa. Cheiro refrescante. Meio cítrico. Laranja. Na preparação de make daquele dia. Eu tava com um hidratante. Que durou o dia inteiro. Obviamente. Juntamente com um protetor resistente. Tudo mais. Mas é uma ótima opção pro dia. E pro calor. Deixa a pele bem levinha. E junto veio o sabonete gel de limpeza 3 em 1. De Avon Care. Também já conheço. Já compartilhei aqui com vocês. É um sabonete facial. Na pegada mais hidratante. A textura dele é um gel levemente denso. E é uma versão que certamente agrada muito mais. Quem tem pele sensível. Quem tem pele muito seca. Porque o sensorial. Seja da textura. Como o acabamento de limpeza dele. É mais pra hidratante. Então obrigada. Avon. Tati Girl. Pelos mimos. Gente. Agora que eu fui me olhar no espelho ali. E chamou a minha atenção. Se chamou a sua também. Eu vou explicar o que que houve. Muitas de vocês perguntam. Se eu pinto o cabelo. Não pinto. Meu cabelo tá na cor natural. Já tem um tempinho né. Desde quando descobrimos a gravidez. Eu parei de retocar as luzes. De fazer mechas. E deixei o cabelo natural. E fui só cortando. Cortando, cortando. Foi ficando ele no tom natural. Até o momento ainda não pintei. Estou querendo. Só analisando antes. E aí que eu tenho uma entradinha. Sem vergonha aqui. Desde nova. E sempre que eu prendo muito cabelo. Que inclusive faz parte da minha rotina né. Eu fico mais de coque. Mais de rabo de cavalo. Do que cabelo solto na minha rotina. Que a vida já é corrida. Imagina de mãe né. Só que pra mim é natural. Eu prendo cabelo. Papu. Vem aqui. Compartilhar com vocês. Testes. Maquiagem. E uma vez ou outra. Eu vejo o comentário. De alguém deixando aqui embaixo. Perguntando. Se eu sou carequinha na frente. Ou eu estou ficando careca. Porque fica mais saliente. Quando eu prendo bem o cabelo né. Eu puxo bem. E não gente. Tenho desde nova. Eu acho que talvez vai enfraquecendo né. Essa frente aqui. Tanto que prende. E aí acaba ficando ainda mais saliente. Aí hoje eu fiz um teste. Peguei. Pózinho. Hello Brown. Pra sobrancelha. Que é um tom ideal. Pra minha sobrancelha. Com o próprio pincelzinho. Esse negocinho aqui. Pra sobrancelha. Na parte da escovinha. E fui aplicando. Nessa entradinha aqui. Pra dar uma disfarçada. Mas eu dei uma olhada aqui. Gente. Tá tão artificial. Acho que não ficou bom não. E vocês devem ter reparado no início do vídeo. Se não repararam. Acabei de fazer com que vocês reparem. Mas é sobre isso. A gente vai dando um jeitinho. Do jeito que dá. E aí é só a gente se alimentar bem. Pedir a Deus pra fortalecer o cabelo. E crescer. Próximo recebido. Pela primeira vez. Eu vou testar. Care. Care Beauty. Pra quem não conhece Care Beauty. É uma marca de beleza 100% vegana. Curter free. E nessa parceria com o Vanessa. Rosan. Eles lançaram lápis para os olhos. Care Natural Beauty. Lança nova cor do lápis sombra. Em collab com o Vanessa Rosan. Cor pelo que eu entendi. É o Amestick. Essa cor aqui. Ó. No folhetinho. Ela tá aqui. Com o lápis. As opções de cores. Eles enviaram três cores. Tem Amestick. Tem um Mocha. E tem um Golden. A parceria traz autenticidade. Do skincare colorido da marca. Que oferece a possibilidade de colorir a face. Com alta performance. Enquanto cuida da pele. Fórmula pigmentada com minerais. E 100% livre de toxinas. Conta com ingredientes orgânicos. Como óleo de jojoba. Que promove suavidade e hidratação. Além de ceras naturais e ativos antioxidantes. Que tratam a delicada pele da pálpebra. Tem três pedras aqui. Eles enviaram essas três pedras junto. Essa roxinha é a Amestita. Tem essa daqui. Que é a Citrino Golden. E tem olho negro de tigre. Aí essa é a identidade do lápis. Nossa. Pigmentado suave. Olha isso. Esfuma fácil. Mami. Oi bebê. Mami. Oi bebê. Olha como esfumou. Passar aqui a outra cor. Que é o Mocha. E ele é suave. Ele tem uma cremosidade na medida. Com maciez. Entrega de cor. Não lembro de ter testado um lápis tão macio assim. Com essa entrega. Olha esse aqui que parece um iluminador. Gente. Muito interessante. Se você tem iluminador aqui abaixo da sobrancelha. Eu vou testar isso. Macio. Uma boa entrega. Pigmentação. Muito interessante. E voltarei. Pra gente testar uma maquiagem. Esses foram os recebidos. E agora a gente vai conferir minhas últimas comprinhas. Pra começar. Comprinhas de farmácia. Droga Raia. Comprei essas duas últimas novidades. De Monange. E que vocês tanto estão pedindo. Lá no Instagram. Monange acaba de lançar. Esses dois produtos faciais. O rosinha. É gel de limpeza. Diz que proporciona uma limpeza gentil. Anti-ressecamento. Tem hialurônico. Niacinamida. Proporciona limpeza gentil. E equilíbrio da hidratação. Anti-ressecamento. Ativos vegetais. Livre de óleo. E é vegano. 120 gramas de produto. E achei uma graça. Corzinha rosa. Pra sabonete de facial. Gel de limpeza. Previra o ressecamento. Hidrata e mantém a hidratação da pele. Sem ressecar. Um cheiro em suave. Vamos ver a textura aqui. Opa. Gelzão. Aquele gel mais grossinho com liga. Transparente. Nossa. Um cheiro floral gostoso. Cheiro de rosas. Eu acho. Muito bom. Hum. Vou testar com vocês. No skincare básico. Pra compartilhar. Sensorial. Primeiras impressões. Porque a gente sabe que skincare. É com uso contínuo. Mas aqui eu faço o que vocês pedem. Então a gente vai conferir a atuação nos primeiros instantes. Assim. Primeiras expressões. E tem o Monange Facial Anti-Oleosidade Gel Creme Hidratante. 80 gramas de produto. Hidramate tem hialurônico. E salgueiro branco. É isso. Um potinho que conta com 80 gramas. Aqui vem as informações. Vou pesquisar. Mas algo me chamou a atenção. Que é o ativo. Salgueiro branco. Nunca tinha ouvido falar. Proporciona 12 horas de controle do brilho. Textura aqua gel. Não obstrui os poros. Prepara a pele para maquiagem. Interessante. Deixa eu abrir aqui. Perfumado. Fragrância refrescante. Vou passar aqui para vocês verem. Aqu a gel. Bem hidratante. Nossa. Bem refrescante. Você sente logo uma maciez. Toque bem hidratante. Parece ser confortável e refrescante. Gel de limpeza. Foi R$22,99. E o hidratante R$28,99. Hidratante competindo ali com Nivea. Com Neutrodina. E o gel de limpeza. Achei interessante o preço. Compete legal ali com algumas opções de Nivea. Que custam na faixa de R$20 e poucos. Mas eu vou testar na face. E compartilhar com vocês em breve. Comprei novidades de make. Tantos estão pedindo para testar. Já está aqui na mão. Foi uma das bases que vocês mais comentaram. Naquele vídeo testando baratinhos. Que eu pedi sugestão. Que é a base novidade basic. De Nina Makeup. Essa base promete. E ela tem um ótimo custo benefício. Custou R$30. Acho que é a base líquida mate. Vegana. Efeito HD. Minha cinamida. Rosa mosqueta. Média cobertura. E resistente a água. Eu comprei a cor 5. E voltarei para compartilhar melhor com vocês. Todos os detalhes de performance na minha pele. E duração. E principalmente resistência. Também comprei a nova esponjinha. De LF Pro do Ferraz. Formato diferente né. Mas eu gostei dessa cor. Tem esses recortes. Na lateral. Será que vai dar bom aqui no cantinho? Acho que vai hein. Segura aí. Que eu vou testar junto com a base da Nina Makeup. E comprei também máscara volume intenso de Dapop. Diz que não borra ao retirar. Contém manteiga de caretê. Panthenol. Óleo de argã. E vitamina E. Então promete não só volume. Como hidratar também os cílios. Eu estou apaixonada pelo gloss da Dapop. O último que eu testei. Inclusive eu estou com ele hoje. Que é de chocolate. Bichinho sai rápido gente. Mas que sensorial incrível nos lábios. De muita hidratação. Essa cor assim no marrom lindo. Deixa a textura dos lábios bonita também. A sua aparência. E mesmo depois que sai. Ele mantém uma hidratação muito boa nos lábios. Gente eu preciso testar mais da Pop. Aí comprei essa máscara aqui. Para a gente conferir ó. Aplicador fininho. Mas a gente confere a atuação logo em breve. E para fechar gente. A comprinha que acabou de chegar. Novidades Avon. Olha a segunda vez que eu faço compra na Avon. Não tem necessidade dessa caixona toda. Que eu acho inclusive que já vem com o nome Natura Avon. Para quem não sabe Natura comprou Avon. Pode ser. Tem a caixa sobrando né. E estão despachando. Mas assim. Enfim. Olha o tamanho da caixa. A comprinha. A linha acaba de lançar. Chocolate Color Trend. Nem eu e nem vocês aguentaram ao ver essa coleção. Porque só dava fotinho gente. Dessa palhetinha aqui. Lá no meu direct. De dois dias para a Páscoa. E eles simplesmente acabam de lançar uma linha chocolate em cima do laço. Palhetinha Chocolate Color Trend. Super compacta. E agora a embalagem gente. Embalagem como se fosse algo de comer mesmo. Chocolate. Não tem cheirinho não. A coleção conta com esmalte. Inspirado na cor chocolate. Algumas cores de batons. Eu comprei duas. Comprei essas duas aqui ó. Vem nessa embalagem. Comprei a cor chocolate belga. E chocolate ao leite. E essa coleção também conta com lápis. Color Trend Kiss. E é um lápis dois em um. Pode ser usado nos lábios. E nos olhos. Esse vídeo vem. Eu vou deixar para abrir junto com vocês. No vídeo testando essa linha. Então acho que vai dar para fazer uma proposta muito interessante. E versátil com essa palhetinha. Mas vamos aos batons. Essa aqui ó. Vem nessa embalagem. Tradicional. Normal. Gente. O site engana um pouco né. Olha essa cor. Bem escuro. Olha. Mas é bonito. Olha esse tom. Nossa. Textura cremosa. Tem cheiro de chocolate. Acho que é chocolate com baunilha. Cheirinho doce. Gostoso. Não tinha como não comprar essa coleção. Vocês já sabem que a gente aqui adora chocolate né. Então não ia passar batido. Independente se vocês pedissem ou não. Então aquele é chocolate belga. E esse é o chocolate ao leite. Parece um nude de fundo rosado. E é bem isso. Parece chocolate ao leite. Um fundo mais rosê. Mais rosadinho. Ó. O lápis vem nessa embalagem aqui. Aqui diz que a cor é ao leite. Toffee. Entrega de todas as embalagens de color trend. Tem uma pegada mais divertida. Lápis não é diferente ó. Rosinha com marrom. Com a boquinha. Lápis não é retrátil. De apontar. Alimentado. E parece ser só um pouquinho mais sequinho. Olha. Mas é o equilíbrio perfeito das duas cores anteriores hein. Essa é a cor do lápis. Lindo. Eu já tô com chocolate aqui né. Não vai fazer tanta diferença. Mas aguardo. Vou trazer esse vídeo. Compartilhar com vocês. Testando tudo. No primeiras impressões. Me conte aqui qual vídeo que vocês querem que seja o próximo. Comenta bastante que eu vou estar de olho. Obrigada a cada uma de vocês. Sempre apoiando aqui o Tour da Beleza. Obrigada as marcas que tiraram um tempinho pra enviar os mimos aqui pro Tour da Beleza. E assim a gente conhecer. Esse vídeo provavelmente sairá na Páscoa. Então eu deixo aqui meu Feliz Páscoa pra cada uma de vocês. Sabemos não só o significado mas quão importante é esse dia. Jesus vive, reina pra todo o sempre. Está entre nós. Misericordioso. Ressuscitou. Está aqui entre nós. E nos ama infinitamente mais. Do nosso jeitinho. Sem nem merecer. Mas ele ama e cuida de nós. Então Feliz Páscoa pra todas vocês. Família de vocês. Deus abençoe abundantemente. E obrigado pelo carinho e companhia. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.